Olha só, clientes de uma fábrica de penteadeiras denunciam a empresa na polícia. Olha só, e as penteadeironas bonitas, hein? Aquelas com luz e tudo, negócio grafino mesmo. Pois é, mas segundo eles, mais de 50 pessoas encomendaram essas belezas aqui, pagaram, mas na hora de receber, ó, necas de bitiberima. Tem gente que fez a compra há oito meses e até hoje tá só na saudade. De Marcelo Vidal, na tela do Balanço. O anúncio era tentador. A penteadeira saía por menos da metade do preço. Jéssica não pensou duas vezes e fez o pedido. Pagou à vista, em julho do ano passado, e deveria aguardar 40 dias, que era o prazo que a empresa Rocha Penteadeiras pedia para produzir o móvel. Mas até hoje, nada. Fiz o Pix e eles me deram o prazo de 40 dias. Aí não entregaram, eu entrei em contato. Eles me deram mais, dizem que houve um problema com a terceirização, não sei lá. Aí me deram mais um prazo de 60 dias. Aí toda vez eles me dão prazo. Esta mulher que não quer se identificar também comprou e não recebeu. Ela conta que são mais de 50 pessoas na mesma situação. Todas essas 54 pessoas compraram na mesma promoção? Na mesma promoção. Assim, em semanas diferentes. Porque, é igual eu te falando, eles não entregaram, mas continuaram com a promoção. Continuaram. E todas essas pessoas compraram nessa promoção e ninguém recebeu. Nesta conversa, uma das clientes questiona a demora na devolução do dinheiro. O atendente responde, você acha que não te devolvo dinheiro por quê? Porque não tem. A gente foi na loja física, está tudo fechado, tudo fechado. Eu conversei com eles, eles alegaram que é porque não tinha mais condição de pagar o aluguel, porque a empresa estava em crise. Por isso que eles alegam que não estão dando golpe. Que a empresa entrou em crise e que eles vão pagar de acordo com o que eles forem dinheiro. Pelo menos três vítimas registraram uma ocorrência na Delegacia de Proteção ao Consumidor nesta segunda-feira. O delegado responsável pelo caso diz que vai ouvir os representantes da empresa. Eles serão intimados, menos tardar essa semana ainda, para poder prestar esclarecimentos. Nós não os encontrando, a gente vai tomar medidas mais drásticas. A loja Rocha Penteadeiras funcionava na Avenida Perimetral Norte, no setor Cândida de Moraes. Mas, desde que começaram a surgir as reclamações, a loja fechou as portas. E o atendimento está sendo feito somente por telefone e internet. Eu vou tentar ligar agora para ver se alguém nos atende. Vamos lá colocar aqui no Viva Voz. O telefone que nós temos aqui apontou como número inválido. Não conseguimos completar a ligação. Esta outra mulher, que também não quer mostrar o rosto, conta que fez a compra em maio do ano passado. E que, de lá para cá, foram muitas promessas. Eles só prometem, não comprem nada do que eles falam. Tipo assim, foi muitos meses, né, esperando isso vir em maio e até agora nada. Não resolveram nada, não compriam nada do que eles prometeram. Neste áudio enviado para uma cliente, um representante da empresa reconhece o atraso. Mas nega se tratar de um golpe. Eu te entendo, realmente, muitos acham que se trata até de golpe, mas jamais, entendeu? A gente entrega todos os produtos. A gente nunca ficou sem entregar um produto, a não ser se o cliente opta pela devolução. Mas a gente teve esses empreendimentos de atraso que a gente está normalizando. Segundo a polícia, vender um produto e não entregar pode ser caracterizado como crime, caso seja comprovada má-fé por parte da empresa. A partir das investigações, a gente constatando que teve uma má-fé do fornecedor, do prestador de serviço, né, que ele agiu com dolo, a gente caracteriza aí um crime contra as relações de consumo ou então até estelionato, que são crimes aí punidos com reclusão e eles podem ser até presos. Então, se ele não tiver uma justificativa plausível que tenha prova disso, que traga para a gente fundamento de que ele não agiu com má-fé, ele vai ser responsabilizado por crime, né, estelionato ou crime contra as relações de consumo. É, pessoal, como vocês viram na nossa reportagem, a nossa produção também tentou entrar em contato com a empresa, mas infelizmente não conseguiu. Nossos canais estão abertos para a manifestação desta empresa aí de penteadeira de imóveis que parece que não entrega o serviço, né? Então, está aberto aqui o espaço caso queiram falar. Música